Olha o jeans que todo mundo procura. Tá aqui, gente. Tem novidades sempre. Olha esse detalhe aqui. Sensacional. Sensacional. Vai vender muito na sua loja. Ah, Fernando, mas eu moro num lugar onde faz muito calor. Essas blusas não vão vender. Olha só, gente. Isso aqui é incrível também. É um shorts com uma jaquetinha. Ah, eu não tô acreditando nisso, gente. Olha só. Botão encapado. Acabamento bem feito. Com cintinho também encapadinho. Olha que bonito. É um shorts. E a jaquetinha. Vou falar dela já já, pra você ficar no vídeo. Mas se você é de lugar quente, a Hariel Jeans do Brasil. Tem os shortinhos. Tem as bermudas do ciclista. Meia coxa. E tem também o macacão. Faz sucesso. Tem o macaquinho que faz sucesso também, olha só. E aí o plus size. Gente, vamos começar falando. Vem aqui comigo, Hariel. Vem cá. Hariel Jeans do Brasil. Uma dessas daqui. Que tamanhos que tem? Essa daqui. PMG e GG. Tô vendo aqui. PMG e GG. Botão encapado. Bolsinho. Olha só. Todo peluciado aqui. Fez uma composição bacana com a calça. E a calça você também tem aqui. Pra vender agora. Ela não tinha as calças pra vender, gente. Mas aí as pessoas pediam. As pessoas insistiam. E falavam. Eu quero essas calças que você traz. Diferenciadas. Um jeans mais classe A e B. Um jeans que a gente chama. De jeans top. Não é? Que é um jeans com padrão superior. Vamos dizer assim. Quanto a jaquetinha? 50. 50 reais a jaquetinha. Tá aqui. Pelinha 50. Atacada esse valor? Preço de atacada. Atacada. Sem o pelinho. 45. Sem o pelinho. Qual que é sem o pelinho? O Fernando me mostra. Vou voltar. Olha só. Tá aqui. Ah, tá aqui. Essa aqui. Sem pelinho. Essa aqui é? Tonzinho encapado. 45. 45. PMG e GG. Aí se você quiser uma curtinha. Que eu vi ali. Tem também, né? A jaquetinha cropped. Ó, a jaquetinha cropped. Quanto uma dessa? 45. Eu também tenho ela em outras tonalidades. Vai até o juizinho também. Ah, tem mais escuro. Tem mais claro. Tem rasgadinho. Olha só o rasgadinho aqui também atrás. Gente, muito bom, hein? Isso faz sucesso. Isso aí eu vou falar desse aqui. Esse aqui tá quanto? 50 reais. 50 reais. Porto por milano. Tamanhos que ele tem? É do 36 ao 44. 36 ao 44, gente. Olha a lavagem mais clara aqui da jaqueta. Tá aqui, ó. Max Jaqueta. Max Jaqueta. Foi solicitada aí por todo mundo. 55 reais no atacado. E tamanho PMG e GG? PMG e GG. 55 reais no atacado. É a Max Jaqueta. Olha aí. Ó o riscadinho aqui também. Muito bom, hein? A manga dela. A manga muito. A manga tá aqui. O acabamento bem feito. Isso é importante. Então aqui. Tem outras lavagens aqui que eu tô mostrando também da jaqueta. O escuro. Vamos falar disso aqui? O pessoal ficou na dúvida desse aqui. Que eu tô mostrando aqui agora nessa imagem. É um shortinho. E mais a jaquetinha, né? Isso. É o conjuntinho. É. Pode levar junto, né? O conjuntinho pode levar também separado. A jaquetinha PMG e GG com lycra, tá? O tecido dela. E o short do 36 ao 46. Então o preço vamos ver separado também. A jaquetinha é? 48. E? Shortinho 37. O conjuntinho sai 85, não? 85. Mas, gente, é colocar na sola. Tem essa cor somente? Somente essa cor. Toda semana a gente traz um conjunto diferente. Vem sempre ou na cor clara, ou na cor escura, ou no jeans 100%, jeans com lycra. Mas toda semana tem um conjuntinho diferente na Rariel. Maravilha. Já mostrei esse aqui também, que é outra tonalidade. Agora nós vamos para os shorts, que são aquele premium. Shorts premium, qual é? Ou short saia, ou a saia premium. É aquele que tem uma qualidade superior. Por isso que é premium. O preço é diferenciado. Ah, Fernandas, eu queria um shortinho de 25. Tem, ela vai fornecer para você. Mas, Rariel, esse aqui é aquele premium, não é mais caro, não? É 25 mesmo? São de 25. De 25. Olha aí, tem gente vendendo esses aqui por 30, 35, em muitos lugares no Brasil, que eu já vi, hein? E aqui... Pode comparar o preço e vir para a Rariel. Olha só, está aqui, gente. Olha, colocar na sua loja, olha. Está aqui, olha. A cintura, como a chá que chama, né? Está aqui. E aqui também. Aí vamos falar desse aqui. Esse aqui é um short saia. Isso. Short saia. Me pediram. A cintura da Rariel. Esse aqui me pediram. Essa correntinha vem junto? Vem junto. Me falaram ontem. Fernando, traz aqueles shorts que tem aquelas correntinhas do lado. Eu vou mostrar ali já, já, com a correntinha do lado e essa na frente. Quanto um desse? 37. 37. Ah, aqui é o premium. Olha o... Olha o naipe do cinto, gente. Ó, por aí a gente já vê que é diferenciado. Esse aqui é quanto? 37. 37. 37. Essa linha de lintas. Lintas e sete. Vai vindo aqui, 37. O cintinho já no modelo, ele já acompanha o cintinho. O que vem o cintinho junto. Aqueles que me pediram. Alô, você inscrita no canal. Falou, Fernando, traz o shortinho com... Correntaria. A correntaria está ali. 37 está bem? 37 também. Também. Eu tenho na tonalidade escura, na clara e tenho ele na cor marfim também. O marfim, olha que beleza. E vai vindo dessa linha do 37, gente, que é a linha premium. A linha que vende fácil na sua loja, apesar dela ter um preço maior. As pessoas vão perceber. Porque a clientela quer qualidade. Ela quer diferente. Aquele shortinho que todo mundo usa, até vende. É legal. A menina sai ali, usa em casa, usa para ir ali no bairro. Mas para sair numa balada, sair com as amigas, com os amigos, sair com o boy. Aí, gente, tem que ser essa linha premium aqui. E daí é diferenciado. E, ó, vou dizer para vocês. A mulher que usa um produto desse aqui, as outras mulheres param para olhar. Elas param para olhar e falam, que coisa linda. Onde será que ela comprou? Olha isso, gente. É preso aqui, ó. Sensacional. Muito bom, hein? E a correntinha tem a opção de usar com e sem. Porque ela tem um fecho ali, né? A correntinha. Ela solta, né? É, usar com ou sem a correntinha. E a correntaria, ela é ajustável também, tá? Então dá para ajustar no corpo da menina. Olha isso, gente. Vamos falar de tamanhos. Essa linha premium tem os tamanhos que vão do? 36 ao 46. 36 ao 46. E aquela de 25 reais vai de que tamanho? 36 ao 44. 36 ao 44 é esse daqui, certo, gente? E aí, ó. Olha a quantidade que tem, ó. Eu mostrei uma ali, mas olha mais aqui, ó. Mais aqui. Mais aqui. Olha só. Aqui, ó. Tem várias. Variedade tem. Isso que é importante, ó. Tem variedade. Aqui, vou mostrar aqui. Tem variedade. Uma delas é essa daqui. Mas olha isso, gente. Olha esse zíper aqui. Muito bom, hein? Nem dá para colocar tudo lá em cima, né? Não dá. Pelo jeito não dá. Muita coisa. Olha, outro tipo de correntinha. Muito bom, hein? Uma correntinha mais trabalhada, né? Essa aqui é diferenciada. Olha aí. Veste super bem. Todas elas têm foto na modelo. Então, tá tudo aqui. Olha aqui, ó. Olha esse. Eu vou mexendo aqui. Eu vou encontrando, ó. Olha mais uma aqui, ó. Correntaria também. Tamanho 44 na correntaria. Eu vou mostrando o que o pessoal me pediu. Ouro envelhecido, que é o que o pessoal pede bastante. Essa coisa aí, né? Tá aqui. Ouro envelhecido é esse. Então, muito bem. Tô aqui bem do lado da luz. Tá bem iluminado. Olha aqui. Tem um olho. Olhinho grego. Olhinho grego. Olha mais o olhinho aqui. Tendência da estação, né? Tendência. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo? Eu vou mostrando bem devagarinho pra vocês. Tem o clarinho, né? O branco. Tem essas peças que já são de R$ 25,00. R$ 25,00. Outro detalhe importante, gente, é que eles têm fabricação própria também. Essa daqui, por exemplo, as de R$ 25,00, são de fabricação própria. Eu vou tirando e vou mostrando aqui. Olha que bonitas. Fabricação própria. Olha o rasgadinho aqui também, desfiado embaixo. É de R$ 25,00. Vai do tamanho 36 ao 44. Isso, é o R$ 44,00. É o R$ 44,00. São as de R$ 25,00. Vamos mostrar mais um modelo. E eu mostro o modelo e mostro aqui o nome pra vocês. Tá aqui o Hariel também trazendo pra vocês. Esse aqui é o plus size. Aí esse aqui é um pouquinho mais caro, né? R$ 35,00. É R$ 35,00. Do R$ 46,00 é o R$ 54,00. Gente, olha que bacana. Personalidade escura, destróidinho, com lycra, bastante lycra. Olha, essa aqui tá bonita, hein? Muito bom. E na cor clara também. E na cor clara também. Muito bom, hein? Gostei de ver, hein? Bacana. Então, Hariel, jeans do Brasil, tem fabricação própria, gente. Ah, Fernando. Mas a minha clientela é mais, digamos assim, uma faixa etária aqui que é uma coisa mais clássica, assim, por exemplo, não digo assim um jeans diferenciado, mas ela quer, por exemplo, um ciclista, uma meia coxa. Tem também, né? Tem ciclista, meia coxa. E onde que eu vou ver essas fotos, Fernando? Vai ver lá no Instagram, Hariel Jeans do Brasil. Tá na tela pra vocês, hein? Hariel Jeans do Brasil é o Instagram delas. E a tela falou pra mim assim, Fernando, não mostra aqui embaixo que tá cheio de pacote. E eu falei, só de sacanagem eu vou mostrar. Gente, eu vou falar pra onde vai, hein? Atenção, você, meus amigos aí, ó. Tem pacote indo para Roraima, tem pacote indo para interior de São Paulo, tem pacote indo aqui, deixa eu ver, pra Minas Gerais, extrema, tem um pacote indo aqui pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pacote pra Governador Valadares, Minas Gerais, olha a outra ali que também vai, deixa eu ver, aqui não tô nem conseguindo ver, tá de ponta cabeça, mas aqui eu vou ver, aqui, esse aqui eu vou ver, olha só. Tá aqui, Minas Gerais, MG. Gente, são muitos, é sempre assim, ela faz o pacote, ela grava tudo que tá colocando, você, cliente que fez o pagamento pra ela, por PIX, né, transferência, combinou com ela, grava também a chegada aí pra ver se tá tudo certinho, nunca dá problema. E se der algum problema pra aventura, ela tem a gravação aqui também, por isso é a confiança, é a credibilidade. Calça a partir de quanto? Tem a 3x100, tem a 35, que é aquele modelo mais premium, que é essa daqui, então 35 e 3x100. Então, quando você quiser calça jeans também, já pode levar no pacote. Bermuda, pode levar jardineira, pode levar o macacão, o macaquinho, fica à vontade. As bermudas meia-coxa, ciclista, tudo isso. E calça jeans também, ela tá colocando algumas ali, pode até aproveitar. O vinho fica longo, mas é gostoso de ver roupa, né, gente, fala a verdade. Como é bom ver roupa, ver qualidade, ver o atendimento bom que tá aqui. Olha só, tá aqui. Olha a calça jeans, é a 3x100 que ela vende aqui, ó. Com aquele risquinho puído, né, ou então aquela unha de gato ali. Tá lá. Olha, é bom. Olha lá aí pra ver essa calça, ó. Mostra o bolso pra mim, o pessoal gosta de ver a parte de trás. Eu levanta a bumbum? É, eu levanta a bumbum, tá aqui, ó. Essa é a calça, levanta a bumbum. Olha que lavagem do dentro, gente, olha isso. Então tem calças também, muito bom. Qual o mínimo de peças pra enviar pelos Correios? 6 peças. 6. E na loja, pra ser atacado? 6 peças. 6 peças. Correios, ônibus, transportadora, avião, 6 peças. Na loja, 6 peças é atacado. Então, se você vier na sexta ou no sábado e é do varejo, você pode até tentar dar aquela chorada. Aqui, que ela pode fazer um negocinho bom pra você. Se você falar assim, ah, mas eu vi o vídeo do Fernando, aí você compra 3 pecinhas, aí ela vai fazer um negócio bom pra você, que eu tenho certeza. Vai dar aquela choradinha e falar que viu o nosso vídeo. Como é que eu chego nessa loja, Fernando? É na João Teodoro, na Top Shop Galeria. Olha como é fácil. Na rua João Teodoro, ó, ali tem o Total, o Tupan, você vem andando em direção ao virando do Estado. Eu quero que você preste atenção no detalhe, ó. Ali é a Top Shop Galeria. E ali tem outra entrada na Top Shop Galeria. São duas entradas aqui na João Teodoro e tem uma entrada pela rua Carnot. Então, pra você encontrar a Hariel, jeans do Brasil, você vai vir aqui nessa entrada menor aqui, ó, que é essa daqui, ó, ao lado do número 1005. Aqui tá marcado Top Shop. Você vai entrar e vem até a metade da galeria, ó. Vem comigo. Pronto, aí chegou aqui e você vai encontrar já muita gente já comprando, muita gente vendo as roupas. Isso que é interessante e sempre tem novidade pra você. Sei que você gostou desse fornecedor, Hariel Jeans do Brasil, envia correios, excursão, transportadora, fica à vontade, gente, no 119-8801-4030, tá no Insta, Hariel Jeans do Brasil, João Teodoro, 1003. Viu como é fácil chegar? É chegar, conversar com o pessoal aqui, falar que viu o nosso vídeo. De fazer ótimos negócios, gente. Um abraço, deixa o cara curtida, se inscreve no canal e breve tem mais. Tchau!